Música Vamos que vamos ai Bagulho bico Bagulho anda tio Bagulho aqui anda, bagulho é brabo Cês zoeira mano, bagulho dá uma aceleração Mostra, cê desacredita Do AP 1.6 E ai galera firmeza total Vamos começando pra mais um vídeo ai Vamos estralar já nos likes, vamos entrar e estralar no like Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho E vamos começar pra mais um dia a dia no trânsito ai Tá muito trampado De boiageira Desse jeito mano E vamos embora Vamos pegar um pouquinho do trânsito de Bauru Pra quem não sabe a gente fala de Bauru, estado de São Paulo E hoje a gente tem um assunto um pouco diferente ai pra vocês Trazendo um novo conteúdo ai pra vocês Eu vi no comentário a pouco tempo ai o pessoal falando assim ó Ah compensa ter carro caburado? Como que é ter um carro caburado né? O pessoal tem essa curiosidade De saber Se carro caburado é bom Se compensa ter Se o carro é da hora mano Tipo assim Como que eu me sinto Tendo um carro AP caburado Então eu vou falar a realidade pra vocês Vamos começando desse jeito Mano Do carro caburado Carro caburado é da hora Porque tipo assim mano Ele é tipo manual Ele você visa mano Tanto que você visa mais álcool cai Agora o injeção eletrônica Pelo que eu já vi assim Que eu escuto das pessoas assim Quando você visa Ele tem um certo tanto pra cair mano Pra cair de álcool na injeção Não sei se é verdade Não sei velho Se eu tiver falando besteira Alguém pode me corrigir ai Mas o caburado ele é mais manual O injeção ele é mais automático né? Ele é mais tipo Ele cai tudo certinho Álcool E até que o carro A injeção eletrônica Ele é mais econômica Do que o caburador Do que o carro que é caburado Isso ai é sem dúvida Mas eu tenho a sensação assim De ter um carro caburado É muito da hora cara Eu não penso em sair do caburador Eu já pensei sim Há um tempo atrás Sim passar o Goiás De a injeção eletrônica Mas Eu acho que eu me arrependo Com a ideia Ainda bem que eu não fiz o projeto Ainda bem que eu não realizei Esse projeto De passar o carro no caburador A caburador não Ainda bem que eu não passei O projeto de passar o carro A injeção eletrônica A caburada é muito mais top Eu acho muito mais louco E o que acontece com o meu caburador Ele está com o centro de estágio fechado Ele está com o centro de estágio fechado Galera O que aconteceu Esse caburador aqui Dá um probleminha no centro de estágio Uma molinha lá Deve quebrou Aí ele está sem a regulagem do centro de estágio Então quando ele chega Às 10, 110 Ele já limita Porque o centro de estágio não está aberto Então não cai mais Não cai alco na segunda volta do caburador Então ele já diminui a rotação do motor Agora o O meu caburador é o 3Z Weber Fala né É um caburador ótimo Para quem quer um caburador bom Top É o 3Z E claro o 3Z Que é bom demais É desse jeito velho Que a gente vai Há pouco tempo também A gente comprou o volante da Sabresurf Tá ligado Que vem no Gol Rally Também Colocamos aqui com o Reageira Só que o que aconteceu Comprei ele novo Mandei por Gravei o vídeo Para quem quiser o vídeo aí Vai lá no meu canal O vídeo está top E quando eu comprei Eu colocando Levando no mecânico Para colocar Só que Eu levei no mecânico Ele não conseguiu colocar Tá ligado Aí o que eu fiz Eu fui na casa do meu tio Que ele é mecânico E a gente tentou colocar o volante Tentou colocar o volante E eu acabei colocando o volante errado Porque a roda Tipo assim Onde ele mora Era uma subida Uma filha monstra Uma filha monstra E eu parei descendo Eu virei o volante Para a calçada Porque eu não confio Em freio de mão Em catar É Eu tenho medo Para o carro descer Então aí eu Estou com o barudinho Picar na calçada E já virar a roda Tá ligado Fui Virei a roda Deixei a roda virada Aí fui Coloquei o volante reto Aí ficou torto Ficou torto Atrapalha um pouquinho Claro Atrapalha um pouquinho sim Galera Não vou mentir Que não atrapalha não Isso aqui atrapalha sim Mas é desse jeito Mas é desse jeito Sinalzinho Sinalzinho É desse jeito A gente vai Estamos nos farol milho amarelão Variando tudo amarelo Quem vem de frente A gente vê aquele amarelão Eu falo Nossa O carro do moleque Ele tá chato É desse jeito Viajeira Viajeira Que alegria galera Ah tio Tinha um comentário Que eu vi aí No meu vídeo No meu último vídeo Que eu postei Falando assim Ah Você pretende ter outro carro Então galera Eu acho que Eu pretendo sim Ter outro carro Pretendo sim Eu pretendo Queria ter um Polo Tá ligado Polo 2008 Daquele sedã Que tem a rabeta Tá ligado Ele parece o jeto A traseira dele Aquele lá Que eu queria Queria colocar umas 17 Colocou umas 17 Colocar os Pegar os farolzinhos milho Passar um amarelão também Deixar ele bem no estilão mesmo Mas isso é sonho Um dia a gente conquista Mas o Voyageiro aqui também E eu Nossa Pra vender isso aqui É uma tristeza Não consigo vender Não consigo ver Alguém com o meu carro Um carro que eu sempre sonhei Sempre batalhei Pra conquistar Cada coisa que tá aqui Desde volante Desde peça Desde roda Pneu É velho Não foi fácil não A luta Aí por isso que eu me apeguei Assim pra caramba Eu sei que é errado Se apegar nas coisas Mas eu me apeguei Pelo meu esforço Tá ligado Sabe quando você Trabalha pra conquistar Os bagulhos E você dá valor Eu sou desse jeito Cara Eu dou valor pra caramba Nas coisas que eu conquisto Com suor Esse jeito Vamos aqui Vamos aí Estamos na Rondrigues Alves Pra quem não sabe É uma avenida aqui Que liga o centro De Mauro E as outras E as zonas Zonas de Tipo assim Tipo Zona É Zona Lé Sul Norte Zona Norte Zona Sul Ela liga vários bairros Tem saído em vários bairros E hoje é domingão A gente tá indo trampar Aí muitos falam assim Ah mas Como você conquistou Cada coisa aí Como você conquistou Cada coisa aí Né mano Aí o pessoal não vê Que tipo domingão Eu tô trampando Né velho Enquanto muitas pessoas Tão no rolê Mas é desse jeito Correto Eu ia por aqui Mas não vou não Cara Porque Eu queria um polinho Igual esse aqui Que vai passando Aqui ó Olha aí mano Eu acho muito lindo Esse carro velho Muito top Pensa que ela vir Nas 17 Com baixado Se o bagulho Fica a chave O bagulho Fica a monstro Tio Finalzinho Que é demorado Pra caramba Aqui em Bouru Velho Todo mundo Escuta o barulhão No voyagem Tio Vamos o que? Vamos aí Bagulho Bagulho Anda Bagulho Bagulho Aqui anda Bagulho É bravo Isso é zoeira Mano Bagulho Dá uma aceleração Mostra Você desacredita Do AP 1.6 E é isso aí Estamos com mais um dia a dia Trabalhar domingão Bravo Pai de metade da guerra Graças a Deus E é isso aí mano Domingão de carnaval Você não vê ninguém na rua Ninguém mesmo Eu espero que O mercado onde eu trabalho Lá não tenha ninguém Tá ligado E se não tiver ninguém Vou comer o domingo também Porque a gente que é trabalhador Trabalha domingo também É foda né Domingo você trabalhar Mais do que a semana E realmente Um dia de semana É desse jeito Lá onde eu trabalho Lota a semana inteira Semana inteira lotado Aí chega no sábado Com o domingo Você já tá quebrado Fala assim Puta mano Quebrado Tá ligado Porque quebra Querendo ou não Quebra é parte Quebra ser cedo Tem gente Você fica cansado Tá ligado Aí chega no sábado Aí chega no sábado Tá cansado Aí você vê o mercado Lotado Lotado Aí você chega no domingão Você fala Pô mano Tô cansado também Domingão é brabo Aí você vai Tá lotado também Aí é complicado Você trabalha pra caramba Pra quem fala Que o mercado Trabalha é mentira Trabalha sim Trabalha até demais Mas é da hora É da hora Só mais de domingão Essas coisas assim Que é meio brabo Trabalhar tipo Lotado assim Que você já tá Cansado né mano Tá todo mundo Descansando Todo mundo passeando Aí você tá lá Na guerra lá Aí desse jeito Vendo As coisas funcionam Vamos que vamos Galera Vamos estralar no like Vamos estralar no like Compartilhar o vídeo Aí se inscrever Ativar o sininho Pra receber todos os vídeos Pra gente postar no canal Aí pra vocês Vamos chamar seus amigos Aí Eu queria chegar Até o final de mês De fevereiro Aí a 100 mil inscritos Vamos ver Vamos ver se a gente consegue A 5 mil inscritos né Tô com 4.800 e pouco A 5 mil inscritos Mas se chegar a 6 também É mérito Tá ligado É desse jeito Que a gente vai Estamos perto do Bolivar Shopping Em Bauru Trabalho do lado Praticamente Do lado do Shopping Center O bagulho é grande Eu vou comprar um suporte De cabeça Já arrumei minha câmera Mas é isso aí galera Vamos finalizar o vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar pra galera Chamar o pessoal Pra que curtir Que rolê pesado Com a gente Vamos deixar os likes Compartilhar pra geral E é isso aí É nóis Fui mano Obrigado pela presença De vocês Compartilhar pra geral Ah É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Ó É nóis É nóis Tchau, tchau. Tchau, tchau.